Você entra em qualquer agência do Banco Itaú, fala com os dinentes e financia a compra ou construção da sua casa ou apartamento. Ana, vê um cafezinho pra gente. No Itaú, o financiamento sai rápido e você se sente em casa. O senhor aparece qualquer hora e entra... Financie a sua casa ou apartamento no Itaú. O banco onde você pode entrar que a casa é sua, mesmo... O banco onde você pode entrar que a casa é sua, mesmo...